Soluções em tecnologia que garantem ganhos na produção de petróleo e com foco na preservação do meio ambiente. As inovações desenvolvidas pela Petrobras estão em um relatório divulgado pela empresa. Para extrair petróleo do pré-sal, a Petrobras precisa lidar com condições extremas. Uma delas é a pressão e a corrente do mar nos tubos que retiram o óleo a mais de 5 mil metros da superfície, o que sobrecarrega até o navio. Para enfrentar o problema, a estatal criou uma solução, uma espécie de plataforma submersa, que foi batizada de boião. Essa ideia surgiu de um projeto multicliente lá nos Estados Unidos, que era liderado pela Texaco, que hoje é Chevron. E percebemos que o sistema como estava tinha falhas. Então nós desenvolvemos a nossa tecnologia para consertar essas falhas e melhorar a parte de eficiência da boia, tanto na parte de instalação quanto em operação. A tecnologia já está implantada em dois campos do pré-sal e ganhou este ano o maior prêmio internacional do setor do petróleo. O boião é um dos destaques do relatório de tecnologia Petrobras 2014, que todo ano lista os projetos inovadores da estatal no Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguês de Melo, no Rio de Janeiro. O Centro de Pesquisas conta com cerca de 2 mil pesquisadores que buscam soluções para todos os desafios tecnológicos da empresa. É aqui que fica o coração da inovação da Petrobras. O Centro de Pesquisas conta com cerca de 2 mil pesquisadores que buscam soluções para todos os desafios tecnológicos da empresa. Outra inovação presente no relatório da Petrobras é esse equipamento, que parece simples, mede menos de um metro. Chamado de olho mágico, ele permite a conexão via fibra ótica com cada parte de metal dos tubos que transportam o petróleo para a plataforma do pré-sal. Por meio de um sistema informatizado, ele envia informações sobre o estado dos equipamentos submersos na água. Imagina que você tem um monitoramento num gasoduto de uma plataforma e a parada de produção desse gasoduto inviabiliza a operação da plataforma. Essa substituição a gente não consegue fazer com menos de três meses. Então imagina três meses de uma unidade que produz 200 mil barris por dia, o prejuízo que isso vai dar. Além do mar, a tecnologia da Petrobras também está nas pistas da Fórmula 1. Em parceria com equipes de corrida, a empresa pesquisa a melhor composição de óleos lubrificantes e combustíveis para garantir a maior potência e o menor desgaste dos carros. Numa corrida, para você ter uma ideia, o piloto troca de câmbio, troca de marcha de 3 mil a 5 mil vezes. Isso tudo é muito desafio e tem muita tecnologia envolvida. Então, para isso que a gente está aqui, para desenvolver produtos que hoje em dia estão na Fórmula 1. Amanhã, quem sabe, vai estar nos nossos carros. Então, vamos lá.